MÚSICA MÚSICA Dia 17 de agosto de 2019 Na Catedral de Cortes MÚSICA 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 As mulheres Que a mulher seja um céu de perdura, de cheiro e de calor Que os filhos conheçam a força e a força do amor Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor, as famílias, amém 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 Abençoa, Senhor, as famílias, amém